Você sabia que é possível melhorar a sua visão de longe mesmo você tendo problema de grau? Quer aprender sobre isso e muito mais? Eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista, e para você entender melhor, clica aqui no botão Saiba Mais e se inscreve no meu canal. Te vejo em breve!